Música Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul Música Buenas indiadas, Chiru abagualado mais uma vez com vocês E hoje vamos fazer bacon indiada Bacon, vamos fazer o bacon Eu ganhei aquele defumador products E muita gente do canal me perguntou Chiru, mostra como é que funciona Se é elétrico, se faz fumaça Como é que é com lenha e tal E esse defumador, essa parceria Ele é feito para te dar aquela liberdade Ah, mas Chiru eu gosto lá no campo de fazer a casinha de defumação Que eu tenho um site, eu faço lá Quer fazer da moda bruta? Faz lá Esse aqui é prático, para quem quer usar no apartamento, quer levar Ou até para te ficar churrasqueando com os amigos ali E depois tu bota defumado E no final da noite tu vai ter a tua carne defumada e aproveitou o dia inteiro churrasqueando Não precisa estar toda hora botando serragem e aquela função toda E ele faz tudo sozinho basicamente É um baita defumador Vamos fazer o bacon Vou mostrar para vocês a montagem É muito fácil indiada Aqui claro, esse aqui a gente já usou aquele dia Essa aqui é a parte de baixo Prático, prático, prático Parte de baixo E aí o que a gente vai fazer Esse bichinho aqui que vai trabalhar essa resistência aqui Vou montar aqui Prático, olha E aqui, essa é a tampa Vamos deixar de lado E aqui está a nossa outra parte Ela vem aqui Essa parte aqui mais o termostato Então aqui vai para trás Vamos lá Vou dar uma filmada ali dentro Olha um tirozinho Nossa, cabelo Olha como é que fica Então ele fica lá embaixo Junto com tudo isso aí Ele vem Essa maquininha aqui Que a tecnologia é feita aqui E esse bichinho aqui que vai controlar tudo Que vai aquecer, vai defumar, ligar na hora certa Tudo Tudo certinho Então esse aqui é uma Tipo de uma válvula Vamos dizer assim É um termômetro Tá Esse bicho aqui a gente vai botar ali no furinho ali Aqui atrás aqui Que é o que vai mandar Lá para nós a caloria Tá ali Procura se tu adquiriu o defumador Não botar as carnes muito perto aqui Para não alterar E aqui Aqui nós vamos ligar A resistência Tá Vai atrás aqui Dessa máquina aqui Que o homem criou lá E esse aqui nós vamos Botar na tomada Bati com o chapéu Aí no tirozinho E aí nós vamos botar aqui na tomada Tá Nisso aí Vem aqui junto com o defumador Esses ganchinhos de inox Prático de lavar A prenda não vai sofrer aí para lavar Tá E aí vem o manual aqui em diado Certinho Para ti Utilizar Tudo bonitinho Montagem Tudo E vem uma tabela aqui em diado 75 graus Tá Linguiças Porco Peixe Frango E aí a espessura também Conforme a tabela Então é muito fácil aqui Tu vai seguir por aqui E ele vai aquecer e defumar Tá Então nós vamos Nós vamos botar aqui Já dá Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Ó 1, 2 Vamos lá no 9 Que é para fazer o bacon Tá O 9 E agora Aqui Ó Ligou aqui ó Agora ele vai começar A aquecer O A aqui do lado É que ele está aquecendo Depois ele Quando chegar em 75 graus Ele vai começar A defumação Tá Aí o que que acontece agora Indiado Vamos fazer esse bacon aí Bagual Vai precisar de um pedaço De papel alumínio Tá E lasca de madeira Ó De preferência Frutífera Tá Indiado Que ela altera o sabor ali E aí nós vamos fazer o seguinte Vamos pegar um pedaço Aqui ó Não vou nem pegar um pedaço Muito grande Mas nós vamos pegar um pedaço Aqui ó Deixa eu ver aqui Mais pra cá Ó Nós vamos Preencher Essa Só a lateral Não é todo Toda a madeira Tá Indiado Ó É só a lateral Deixando A parte de baixo Livre Essa madeira Vai vir aqui Indiado Ó Ó Em cima Da nossa resistência Tá Ó Ela vai ficar ali em cima Ali Tá Que é o que vai fazer A defumação Após isso aí Indiado Vem Esses Como é que eu vou dizer Esses varalzinhos Aqui ó Ó Vem esses varalzinhos Que tu vai trabalhar Com eles aqui ó Ó A medida que tu Vai botando ali Vai trabalhar com eles aqui ó Tá Ó Aí tu A distância ali Só cuidar A nossa A nossa válvula ali Bom Já botei a madeira A madeira tá ali Ele já tá ligado Vamos pra cá Né Indiado Ó Tá A tampa tá aqui Vem com um furinho aqui Que o Chiru já usou Né Então Mais prático Isso aqui é muito prático Indiado Tá aqui Eu peguei uma Uma manta Vamos dizer assim Da 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 barriga A barriga do 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 porquito E nós vamos fazer Dessa Dessa barriga aqui Vamos fazer O bacon Ó Tá aí ó Procura cortar em tira Assim uns dois dedos Tá Indiado Fica mais Fácil A defumação Se tu For adquirir ali Olha aí ó Deixa eu puxar aqui Ó Aqui eu vou fazer em duas partes Que aqui pegou o vazio Eu quero Eu quero o bacon O bacon tá aqui ó Vou tirar Esse aqui eu vou deixar mais Inteirinho ali Deixa eu ver aqui Ó Tá aqui Vou tirar A parte de baixo Aqui da nossa Da nossa manta Ó Tá Eu vou fazer Esses quatro aqui Tá Indiado Quatro não Terço Aqui ó Vou fazer mais um Aqui eu vou ver se Ó Vamos ver se Faço aqui Já Tá aí Aqui veio junto Eu não vou Se quiser botar Eu até posso botar Esses pedacinhos Tem problema Que a gente vai fazer junto Bom Deixa eu botar aqui Do lado aqui Indiado Aqui Ó Ficou Vou Vou defumar o bichinho Aqui tem as duas partes Mais ali do vaziozinho Tá aqui Tá aqui O que que eu vou fazer Indiado Bom Agora deu um casamento Bagual né Faca do xiru Tempero gonzalo E o defumador Aí da Da produtos Eu vou botar aqui ó Sal verde Da gonzalo Não precisa botar demais Ó Já tá Começou a defumar já Saiu aquela fumacinha Já pra fazer o Indiado Quem tá preocupado Com consumo Quatro horas De defumação Equivale aí A um Um e cinquenta De De consumo Um real e cinquenta Em média Tá Só pra Quem tava Ah não Ô xiru Vou gastar demais Ali vai dar demais Ali o consumo Então Não Olha Ó Vamos aqui então Ó Família Ó Como eu falei Os ganchinhos São de inox Aí Aí a prenda Aí a prenda aí Não precisa se assustar Que não vai Ficar Prontoeira De hora Ali em volta Do Do Da louça Deixa eu ver Deixa eu ver O ganchinho Vai Ó O ganchinho Não vem com ponta Viu Indiado Até pra não dar Algum acidente Também Tá Mas eu vou Eu vou deixando Aqui ó Vou fazer Esse nosso Bacon aí Deixa eu ver Deixa eu ver Ó Ó Deixa eu botar Mais pra uma Aí Então é isso Indiado Tá aí Vamos fazer O nosso Bacon Tá Vamos aguardar Aqui tem um furinho E aí Nós vamos Vamos encaixar Aqui O bichinho Ó E agora O equipamento Vai fazer O papel dele Aqui ó E daqui a pouco Eu chamo vocês Quando começar A sair a fumaça Aqui já A defumação Nós vamos ficar Quatro horas O consumo Em média De um real E cinquenta centavos Pra quatro horas Ele aquece E defuma Desliga Aquece E defuma Ele faz todo Esse trabalho Tá Já voltemos Aí Quando começar A sair a fumaça Aqui Eu já chamo Vocês Boa Nós Indiado Não faz Nem Nem o que Nem cinco minutos Que a gente Deu O stop Aqui O que que acontece Eu peguei Até botei O restante Ali Da 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 Nossa Barriga Ali Da Nossa Manta Até pra ficar Mais bonito No vídeo Pra vocês Verem E verem A quantidade Também Que dá Pra botar Então Olha aqui Ó Churuzinho Consegue pegar Olha aqui Ó Olha só Eu vou abrir Aqui pra vocês Terem uma noção Olha só Ó Olha aí Indiado Tão vendo aí Filma aqui Churuzinho Que eu botei Os outros pedaços Da panceta Ó Aqui Que é bom Não deixar Perto do Ali Da válvula Termostática Ali Que diz Do termômetro Tá Mas tá aí Já tá em processo De defumação Ele já tá Alcançando ali Ó E a lenha Vai em cima Muito prático Indiado Muito prático E fica muito saboroso Eu fiz Eu vou mostrar Depois pra vocês Eu fiz um teste Botei um período De 12 horas Pra fazer uma carne seca Que não precisa de refrigeração Deve durar uns 2, 3 dias Que daí tu pode carregar Ela Ela seca totalmente Fica uma carne seca mesmo Eu queria fazer esse teste Fiz Funcionou Fica bom Tá E até agora Eu falei com o Gonzalo também E o Gonzalo Diz que Já tá com o produto Que ele Ele tá fazendo aí As lascas de madeira Então se tu vai Já aproveita A compra as lascas Ali de madeira Com a Gonzalo Tempero E adquiriu Ah tem mais uma coisa Indiana Eu vou deixar o link Da Produx Aqui embaixo Tá O site da Produx Pra quem quiser adquirir Tá Tá ali É só desparcelado Facilitado E quem adquiriu Produx aí O defumador Tá Chega a ser portátil Tu leva pra onde quiser Leva pra praia Vai te divertir Pode levar junto Quem adquiriu Produx Lá Vai ganhar um brinde Lá Dá uma olhada Lá do Chiru Lá Vai ganhar um brinde Lá Tá Na sequência Vamos voltar aí Agora tem que deixar 4 horas Pro primeiro processo E se quiser defumar mais ainda Mais 4 horas Tá Já voltamos aí Bom Indiana Passou uma hora E por que que eu mostrei Todo o O defumador Agora pra vocês Porque a gente vai fazer Vários vídeos agora Com defumação E eu queria mostrar Como é que funciona Já que eu ganhei De presente Da Da Produx E aqui ó Começa aí ó O D Que aparece aqui É de defumação Ele desliga Religa Aquece Defuma novamente Faz todo o processo Aqui Então A mágica Tá toda aqui Indiana Vamos dar uma olhada Ver como é que tá Passou uma horinha E pouco aqui Eu vou mostrando Passo a passo Pra vocês Ó Já começou A pegar uma cor Já o nosso bacon Ó Olha aí Indiana Bem de leve Ó Ó Olha aqui ó Olha aí ó Eu gostei Que é muito prático Tu leva pra onde tu quiser Tu leva Um apartamento Pra casa Não tem Tu pode ir fazendo A tua lida diária E ele fica aqui Defumando Sem precisar Tá botando serragem Tá Indiada Vamos dando continuidade Boa gente Bom dia Bom dia Bom dia Voltamos então Indiada O que eu queria falar Pra vocês A medida que Vai defumando Vai sumindo a fumaça Mas por que? Porque a madeira Vai sumindo também Então o que a gente faz Substitui a madeira Ó Tá Mesmo sistema Aquele que eu passei Pra vocês Ah eu quero defumar Mais Chiru Quero deixar mais Mais forte Aí o gosto Da Do defumado E aí tu só Substitui A madeira Com ele ligado Mesmo Pode substituir Tá E aí tu faz O mesmo sistema Aqui ó Ó Revesse com papel E aí tu pode botar ali Deixa eu ver Como é que tá ali Vamos dar uma olhadinha Ali Deixa eu ver se já Pegar uma faca aqui Só pra gente Ter uma ideia Aqui Puxar pro lado Aqui É quente o bicho Ainda tem um pedacinho De madeira Então vou deixando Ainda tá defumando Aí depois vocês vão ver Eu vou deixar ali O papel alumínio Some toda a madeira E fica só o papel alumínio Oco Aí a gente Substitui com mais Uma madeirinha Se quiser mais forte O defumado Tá bom Em seguida Voltei Mãe Indiado Bem Indiado Vamos lá Chiru começou Era umas 10 horas Eu quis deixar O bacon Bem passado A programação Aqui é pra 360 minutos Após 360 minutos Tu reinicia o processo Se tu quiser deixar Mais passado Ou menos passado Só dentro dos 360 minutos Se não tu dobra Pra virar As 12 horas O Chiru Quis deixar As 12 horas Eu prefiro assim Pra ver Como é que ia ficar ali Pra deixar Um pouco mais passado E eu usei Eu tô no terceiro pedacinho De madeira Assim ó Tá Indiado Que eu substituí Como é que fica ali Quando é Deixida Quanto for puxar Vai ficar assim ó Ó A madeira Some todinha ó Fica só o papel alumínio Por que que a gente Coloca o papel alumínio? Pra que não pingue a gordura E pegue fogo Aí ele fica só Defumando E ele some ó Fica só o papel Depois vazio Tá ainda com um pouco Da terceira Que eu botei Mas olha aí ó Tá aí Indiado ó Aí eu vou puxar aqui Vamos ver aqui Como é que ficou Ó o nosso bacon Aqui ó É por isso Que eu Eu gostei Desse produto Porque tu Olha só Tu São 12 horas Se é um defumador Eu digo Campeiro Dentro aí Tu tem uma fazenda Tu vai Ficar as 12 horas Tendo que botar a serragem Fazer todo o processo E aqui não Eu saí Eu fui pra Lida Fiz o que eu tinha que fazer Depois durante Os outros 360 O O Chiruzinho Programou aqui E aí nós colocamos Mais aquelas horas ali ó E olha aqui ó Olha só Olha aqui Indiado ó Não tá cru Olha só Também Eu quis deixar 12 horas Ah Chiru Eu quero ele mais molhadinho E aí Tu deixa os 360 minutos Eu dupliquei Tá Eu prefiro assim Aí ó Vem aqui Ó Deixa eu tirar o restante aqui Deixa eu dar uma olhada Geral Ó Tu tira o gancho A gente vai tirar os ganchinhos Depois a gente vai botar de molho Tem mais aqui E o Chiru deixou meio afastado do Olha aí ó Tudo bacon pronto já Pra te consumir Pra te Colocar no teu feijão Fazer aquela feijoada Vale muito a pena esse defumador Ó aqui ó E Te economiza tempo E trabalho Ele é prático E fácil Olha aí o nosso bacon Ó Então vamos provar aqui então Eu até vou fazer uma receita Com ele depois ali Então tá aqui ó Aí já Tá Não botei muito sal Usamos aquele sal verde Da Gonzalo ali Os de alho Ficou excelente Bem com né Ó o Chiruzinho É que defuma A gente vai fazer linguiça aqui E tudo de bom Olha só Olha aí ó Olha aqui em já Não Olha aí ó Lembrando O Chiru vai deixar o Tá perdidinha O site da Produx Aqui embaixo E outra Quem adquirir lá Tem que dizer que é do Chiru Ó Vim lá pelo Chiru Vai ganhar um brinde lá na Produx Eles parcelam Faz coisa arada lá Vale muito a pena Hum A capinha do bacon Vale muito a pena Tu faz tudo em casa Natural Tu mesmo faz Bota a madeira Escolhe a madeira Que tu quer A frutífera Que eu recomendo Seja pitangueira Lanangeira Bergamoteira Enfim Mas olha aí ó Excelente ó Sem palavras Eu prefiro assim Se quiser deixar um pouquinho Menos aí tu programa ela ali Em menos tempo Dentro do normal Mas Ficou excelente E a gente vai fazer muita coisa ainda aqui Que eu vou testar ela com linguiça Com frango Então é isso Indiada Tá Agradecer a todos vocês Se inscreve no canal Dá o teu like E Semana que vem Dia 12 Tem um vídeo especial Não perde É pra toda a família Eu quero que vocês vejam Tá bom aí Indiada Pra tão maior abençoe E tá aí ainda Tamo defumando Louco desse especial Tá família Um grande quebra costela Chinchado tamanho do Rio Grande Tchau Tchau